Boa noite. Bom gente, então, dando prosseguimento ao nosso estudo, hoje a gente começa o módulo 2, que nós vamos começar a ver a evolução do espírito. Hoje a gente vai se ater à evolução do princípio inteligente, como o princípio inteligente passa pelos reinos da natureza, como ele se individualiza, e esse já faz parte do módulo 2, nós vamos ver, em todo esse módulo, que vai ser composto por 3 ou 4 aulas, a gente vai ver a evolução dos espíritos e a escala espírita, aquela questão de número 100 no livro dos espíritos. Então esse módulo 2 é todo dedicado à evolução do princípio espiritual. Marcelo, temos um módulo... Ah, sim. Como é que é o teu nome? Reginaldo. Reginaldo, seja bem-vindo. Fique à vontade. Para você que ainda não está enterado do estudo, a gente faz uma primeira parte de exposição, e depois na segunda parte, se você quiser, você pode questionar, fazer perguntas, fique à vontade. Ok. Tá? Então vamos começar. Os reinos da vida. Na aula passada, a gente teve um diálogo sobre o que era a vida. A vida de acordo com a ciência acadêmica, com a biologia, com a química, e também de acordo com a ótica espírita. Hoje a gente vai ver como o princípio inteligente ou espiritual, porque são sinônimos, ora em determinada tradução vocês vão ver princípio inteligente, ora em outra tradução vocês vão ver princípio espiritual. É a mesma coisa. Então o próprio Kardec, ele revesava em termos dessas duas expressões. Então é a mesma coisa. Isso é uma coisa que parece simples, parece complexa, aliás, mas é simples. Então, primeira coisa. Lá na primeira questão que a gente pôs para o estudo dessa noite, Kardec se justifica em por que ele dividiu os reinos em três. Mineral, vegetal e animal. Hoje em dia a gente tem uma classificação bastante diferente. Essa classificação, ela estava em voga na época de Kardec, porque foi um homem chamado Linneu, um botânico, um biólogo chamado Linneu, que estabeleceu essa divisão em três reinos da natureza. Essa classificação de reinos, ela passou, como eu disse, por várias modificações. E eu trouxe um quadro aqui, para a gente dar uma olhada em como a coisa evoluiu. Desde a época de Kardec, em meados do século XIX, até hoje, com uma classificação bastante, muito mais ampla do que se tinha na época. Mas essa classificação de Kardec, apesar de estar, vamos dizer, desatualizada para a nossa época, é muito atual para a proposta que ele quis apresentar no Livro dos Espíritos. Que era uma proposta que não era biológica, que não era científica acadêmica, mas era uma junção entre essa proposta e a proposta espírita, de como esse princípio espiritual, que é assim Kardec chamou de ser vida do princípio da matéria, como ele evolui. Então, mesmo sendo ampliada hoje em dia, a classificação de Kardec continua muito vaga para o nosso estudo de hoje. Olha só que interessante. Daqueles três reinos, que Kardec dizia na época, no século XIX, do mineral, do vegetal e do animal, hoje em dia, nós temos o reino monero, que são os reinos das eubactérias e das arqueobactérias, dos seres microscópicos em si. debate-se até se o vírus faz parte desse reino monero, porque ele é mutável e porque ele se cristaliza durante muito tempo. Ora, ele se comporta como ser vivo, ora ele se comporta como algo inorgânico. Então, debate-se se o vírus, e tem uma bactéria também chamada PPR-O, que causa um tipo de pneumonia, que também é muito semelhante ao vírus. Então, alguns encaixam nesse reino monero, outros preferem ainda deixar em aberto para novos estudos em relação ao vírus e a essa PPR-O. Então, esse reino não existia na época de Kardec, que é o reino dos seres unicelulares. Outro reino que também não existia é o reino dos protistas, que é formado por todas essas águas verdes, águas vermelhas, águas castanhas, os ciliados em geral, que são os risópolis, etc. Então, esse reino aqui era considerado como o reino animal na época de Kardec. Mas, hoje em dia, com a evolução dos estudos, já pôde-se separar um reino somente para eles. Isso na época de Kardec não existia. Aí nós temos um outro terceiro reino, que foi criado com os estudos, bem depois de Kardec, que é o reino funge, que é o reino dos fungos. Alguns tipos de fungos, etc. Aliás, o maior ser vivo de que se conhece, ele é um fungo, que é quilométrico, se não me engano, numa área da ex-União Soviética na Rússia, se não me engano. Ele tem quilômetros de distância. Já ouviu falar? Então, outro reino que não existia na época de Kardec é o reino funge, o reino de fungos e outras semelhantes. E o reino das plantas, o reino das metáfitas e o reino dos metasólogos, que é o reino animal, onde nós estamos incluídos. Aí estão todos os insetos, todos os seres cerebrados e acerebrados. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu só queria deixar bem claro que apesar de tudo isso ter vindo depois de Kardec, desses estudos terem se consolidado depois da primeira edição do livro do Desfísico, a classificação de Kardec para nós ainda é muito válida. Hoje não se fala mais em minerais vegetais animais, se fala em elementos orgânicos e elementos inorgânicos. Todo elemento orgânico tem carbono em sua composição. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque nem todo elemento que tem carbono é orgânico, como a grafite, por exemplo. E tantos outros que são estudados hoje em dia. Hoje em dia a classificação é muito mais ampla, ela é muito mais complexa. Mas não vai valer a pena para a gente entrar nessa discussão hoje. Porque como a gente vai ver, a gente vai ver como o princípio inteligente se introduz nessa matéria para evoluir. Independente do reino que seja. Então para a gente caminhar, o livro dos Espíritos é muito profundo nessa questão da diferenciação e semelhança entre animais e seres humanos. quais são os pontos que são parecidos, que são bastante semelhantes, e os pontos onde nós nos diferenciamos dos animais. Isso aqui, esse quadro, é muito importante para a gente entender a aula de hoje. Eu separei algumas questões do livro dos Espíritos, que eu tinha sugerido que vocês lessem, e algumas delas nós vamos ler aqui hoje, para a gente ver qual a opinião dos Espíritos em relação a, entre aspas, a alma dos animais. Os animais têm alma, eles têm um princípio inteligente. Vamos ver a opinião do livro dos Espíritos a respeito? Em primeiro lugar, quanto à fisiologia, o homem é parecido com o animal, quanto à questão dos órgãos e do sistema biológico? Vamos ver a opinião dos Espíritos. Olha só, que coisa avançada para o século XIX. Isso não é nem a opinião dos Espíritos. Isso é uma nota de Allan Kardec, é o pensamento de Kardec, da questão 1592, de O Livro dos Espíritos. Diz ele, querem uns que o homem seja um animal, e os outros que o animal seja um homem. Não é bem atual isso? Muitas vezes nós queremos rebaixar o ser humano na categoria de animal, no sentido pejorativo. E outras vezes nós achamos que os animais, por terem comportamentos semelhantes a nós, eles são como nós. E o Livro dos Espíritos desmistifica essa questão com uma frase apenas. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem notado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades, e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como dos animais. É certo, mas ao seu espírito, está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens que os rebaixais mais do que os brusos. Não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Olha que bonito, né? O homem é reconhecido pela faculdade de poder pensar em Deus. Bom, o que a gente pode depreender disso? Biologicamente, nós somos muito parecidos com os animais. Inclusive, até em termos comportamentais, como eu já tinha falado na aula passada, sobre os seres vivos, principalmente os primatas, chimpanzés e bonovos, principalmente, e isso é o resultado de uma pesquisa científica de 25 anos, de um pesquisador holandês chamado Franz De Waal, ele constatou, pesquisando durante duas décadas e meia, que os primatas, eles têm comportamentos que são muito semelhantes ao do homem. Eles têm algo como que medo, raiva, eles se sentem tristes por alguns acontecimentos, e também eles demonstram algo que para nós é alegria em determinadas ocasiões. Então, basicamente, eles têm as mesmas emoções que o ser humano, aquelas emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, o medo e a raiva. Então, o que é que nos diferencia, então, do ser humano, do animal? O animal tem nível arbítrio? Diz o livro dos Espíritos que, em parte, sim. O animal sobrevive à morte do corpo físico de uma outra maneira, mas ele também tem o princípio de sobreviver à morte. E a gente vai ver como. Então, vamos lá. Quanto à linguagem, linguagem, eu não estou falando aqui de fala, porque isso é língua. Linguisticamente falando, nós falamos inglês, francês, português, enfim, nós formamos uma determinada língua. Mas, linguagem, é muito mais do que a língua falada ou escrita. A linguagem, por exemplo, pode ser visual. Através do jeito de uma pessoa se vestir, através, por exemplo, da camisa de um time, eu posso saber as preferências de uma pessoa. através de um corte de cabelo, do jeito dela se vestir, da cor que ela gosta de usar de roupa, isso tudo são indícios da personalidade da pessoa. Portanto, é uma linguagem. É uma forma dela entrar em contato com o externo, com o mundo. No reino animal, se é que nós podemos chamar isso de linguagem, e os espíritos chamaram no século XIX, Por exemplo, é quando um animal macho de determinadas espécies, ele urina num determinado período de um território, para marcar aquele território como sendo dele. Isso é uma forma de linguagem. Determinados animais, quando trocam a plumagem ou a pelagem, é uma forma de linguagem, de comunicação com os outros animais da mesma espécie. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um elemento chamado feromônio. Esse feromônio, ele, por exemplo, eu vou dar dois exemplos que vocês vão entender, através do feronômio, é que as formigas traçam a rota que elas têm que seguir para determinado lugar, para depois voltarem para o formigueiro. Através desse feronômio, outros animais, através do faro, seguem o rebanho, quando se perdem. Através desse feromônio, alguns animais aquáticos tomam a sua direção em relação a determinado local. Através desse feromônio, os insetos se comuniquem com uns com os outros para se reunirem em um determinado local, por exemplo, para se nutrir. Então, isso tudo são espécies de linguagem que foram evoluindo de acordo com os milênios, com os reinos naturais, até chegar à linguagem falada que o ser humano possui, e à linguagem escrita que um dia será telepática. E a gente já tem isso, de certa forma, alguns já têm desenvolvido, mas daqui a alguns séculos ou milênios, essa linguagem da telepatia será comum entre o ser humano. Então, nós começamos nessas linguagens, vamos dizer, primitivas, o feromônio e tantas outras, e a gente vai terminar nessa grande troca de pensamentos que nós chamamos telepatia. Então, quanto à linguagem, o animal também começou de forma rudimentar, mas muitas vezes eles têm linguagens muito mais assertivas e muito mais competentes do que a própria linguagem do ser humano. A linguagem dos animais é infalível. Eles sabem exatamente como se direcionar e como se relacionar através dessa linguagem que eu citei. E muitas vezes a gente não se entende com a nossa linguagem. Às vezes, até com a mesma língua, a gente não consegue entender o pensamento um do outro, que é muito natural no nosso nível evolutivo. Quanto à inteligência, essa é uma questão que eu deixei direto para os espíritos responder, que é uma outra questão que eu selecionei. Os animais têm inteligência? Poder-se-á dizer que os animais só obram pelo instinto? E Kardec, é muito bom a gente deixar definido que Kardec não se refere a todos os animais. ele só se refere àqueles animais cerebrados, àqueles que já possuem um sistema nervoso bem desenvolvido. É a esses animais que nós podemos chamar de superiores, por me faltar palavras, é que Kardec se refere. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Aí eles respondem para Kardec, ainda aí há um sistema. é verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não veis que muitos órgãos denotando acentuada vontade é que tem inteligência porém limitada. Nossos animais domésticos são uma prova disso. Por exemplo, um gato da minha mãe ele sabia abrir a ladeira. Ele abriu a ladeira, abriu a porta, ele tinha as manias dele. O outro gato da minha família ele gostava de comer pipoca, adorava pipoca salgada. Nós vemos por exemplo cachorro, cada cachorro tem seu jeito de ser. E ele vai absorvendo o comportamento dos donos da casa. Mas a gente vê que essa inteligência ela não é contínua. porque o cachorro jamais vai tomar decisões a respeito da vida dele. Decisões morais a respeito do que ele está vivenciando. Jamais um cachorro vai pensar em morder uma pessoa por maldade. Ele vai tentar morder uma pessoa porque ele está se sentindo acuado. Ou porque ele acha que ele está defendendo um território o qual ele é vamos dizer o chefe. O qual ele é responsável por ele. Então essa é a inteligência fragmentária dos animais como dizia André Luiz. A gente vai voltar a esse assunto daqui a pouco. Quanto ao livre-arbítrio essa é uma questão muito profunda no livro dos espelhos que eu também deixo para eles responder. Olha só a pergunta que Kardec faz. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas respondem os espíritos como supondem. Contudo a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem sendo muitíssimos inferiores a este não tem os mesmos deveres que ele. A liberdade possui restrita aos atos da vida material. Exemplo muito prático quando um leão corre atrás de uma zebra pega a zebra e estraçalha ela isso é livre-arbítrio dentre 100 zebras 300 zebras ele escolheu uma. Isso é uma faculdade de escolher é o livre-arbítrio dele. Mas o livre-arbítrio dele está voltado para as necessidades naturais para o instinto de conservação. Então ele não está destruindo aquele animal por um simples prazer de ver o animal estraçalhado. Ele precisa se alimentar dentro dessa cadeia alimentar e assim é o infinito. Então esse é um exemplo clássico de livre-arbítrio dos animais. Agora o homem já faz diferente. O homem muitas vezes caça por prazer. Como naqueles filmes norte-americanos que a gente vê aquele monte de cabeças de animais penduradas na parede como se fossem troféus. Isso é livre-arbítrio mas é livre-arbítrio voltado para a satisfação da vaidade. Os animais sabem que tem que alimentar próligo e leva a comida. Exatamente. Muitas vezes até mata um outro animal para levar para os filhotes até o ponto em que aqueles filhotes tenham condições de fazer sozinhos. Então eles estão o que? Subsistindo para si e para a sua entre o seu grupo para que eles não possam sobreviver. Então é muito diferente. Agora o livre-arbítrio do homem é diferente. porque ele pode decidir entre o bem e o mal. Aí a diferença. Quando nós temos consciência ainda que relativa daquilo que a gente está fazendo isso pode ser bem ou pode ser mal. Agora um tubarão por exemplo atacar uma pessoa que pula na água isso não é mal. Não é maldade. Ele está simplesmente exercendo o instinto natural dele. Assim como em qualquer área do reino animal. A maldade ou a bondade depende do nosso senso moral, da consciência que a gente tem do bem e do mal. Isso é o que difere o homem do ser humano. Quanto ao domínio espiritual é outra questão muito complicada. Porque há muitos livros mediúnicos que falam sobre animais no mundo espiritual. Eu poderia perder quase uma hora falando relato sobre esses livros. Livros de André Luiz, por exemplo, livros de Ramatiz, livros de tantos outros espíritos que falam sobre a vida, sobre a fauna e a flora do mundo espiritual. Agora, eu vou meter só uma questão do livro dos espíritos para depois a gente debater, para ver se vocês concordam com a minha visão. Eu separei duas questões a respeito disso. A questão 1598 e a questão 600, que estavam dentro dessas questões que a gente separou para ler. Vamos na primeira. Após a morte, conserva a alma dos animais, a subidualidade e a consciência de si mesmo? Olha só que pergunta maravilhosa de Kardec. se o animal continua a sobreviver depois da morte, se esse princípio espiritual continua a sobreviver, mas tudo bem, se ele continua a sobreviver, ele tem a consciência de que ele continua vivo? Olha a resposta dos espíritos, conserva a sua individualidade quanto a consciência do seu eu. Não, a vida inteligente lhe permanece em estado latente, ou seja, o animal que já não tem consciência moral de si mesmo, da sua individualidade, ele não vai ter no mundo espiritual, mas se ele não tem a consciência de si mesmo, mas continua individualizado no mundo espiritual, o que acontece com os animais depois da morte? O livro dos espíritos responde na questão 600. A consciência, me desculpe gente, eu não transplantei toda a questão porque ela é muito grande, mas releiam essa questão em casa porque ela é muito importante, parte dessa questão a gente vai ler aqui agora, tá? Os espíritos respondem, a consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito, o do animal depois da morte é classificado pelos espíritos a quem impula essa tarefa e utilizado quase imediatamente, não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas o livro dos espíritos generaliza os animais são recolhidos quase que imediatamente por espíritos responsáveis por esse tipo de tarefa no mundo espiritual e não é dado tempo para eles entram em contato com outras criaturas até porque eles não teriam nenhum tipo de interação de necessidade porque eles não têm consciência de si mesmo do senso do bem de mal o animal por exemplo o tubarão que matou o golfinho não tem necessidade de ser perdoado no mundo espiritual pelo golfinho é um exemplo tosco mas é só para a gente entender o que os espíritos quiseram dizer agora nós precisamos desses reencontros no mundo espiritual para nos reconciliarmos porque o que a gente prejudicou foi prejudicado perdoamos ou não fomos perdoados então isso tudo é uma questão evolutiva agora há muitas outras vertentes e informações a respeito dos animais sobre o mundo espiritual que a gente pode debater daqui a pouco mas eu friso essa é uma instrução direta de o livro dos espíritos então gente o estágio do princípio inteligente nos reinos da natureza eu fiz um quadro eu preparei um quadro e sei o meu pensamento do que eu estudei e é apenas a minha teoria é a minha opinião a respeito dessa evolução do princípio inteligente a gente vai estudar um pouquinho esse quadro agora no primeiro lugar não está definido ainda de forma consensual se o princípio da evolução desse princípio espiritual ou inteligente começou no mineral se começou no vegetal ou se começou no animal porque há pesquisadores que acham que começou no mineral e foi passando por transformações até chegar no ser humano há pesquisadores que não há pesquisadores espíritas melhor dizendo acham que no reino mineral ou nos elementos inorgânicos não há nenhum princípio espiritual ligado a eles há por exemplo alguns pesquisadores espíritas que acham que nem no reino vegetal existe um princípio espiritual ligado e há alguns que acham que nem no animal não há um princípio individualizado mas eu acho a minha opinião é que o princípio espiritual começou a sua evolução desde o reino inorgânico que Kardec chamava de mineral até a situação em que nós estamos hoje em dia qual a função de cada reino a meu ver no reino mineral apenas de atração o que é atração agregar os átomos e as moléculas ou seja o princípio espiritual começou a sua evolução aprendendo a agregar agregar matéria aglomerar essa matéria essa é a função do estágio do princípio inteligente no reino inorgânico nos portos inorgânicos essa é a meu ver no reino vegetal ele treinou o automatismo tipo a fotossíntese a questão daquela troca de gases com a luz solar para que tanto a planta sobreviva quanto para que ela ajude o equilíbrio do meio ambiente a planta tem algo chamado irritabilidade não é uma sensibilidade como a gente viu na aula passada mas é algo que se chama de irritabilidade ela também tem uma coisa chamada tropismo ou fototropismo vocês já viram plantas por exemplo se você põe um vaso dessa planta no escuro ela vai ela vai perdi a palavra desculpem ela vai pelas paredes grudando em todos os lugares até chegar a um ponto de luz solar isso se chama fototropismo ou seja até as plantas vão em busca da luz isso de forma literal então eu acho que o princípio inteligente ele treinou esse automatismo esse aprender a ir a algo além ainda que muitas vezes ele esteja imóvel em busca da sobrevivência dele coisa que foi melhorada no reino animal coisa que nós chamamos de instinto que nós debatemos na aula passada aqueles mecanismos naturais responsáveis pelo instinto de conservação por exemplo nós como os animais só para a gente fazer uma revisão rápida não pensamos para respirar ninguém pensa para respirar se a gente tivesse que pensar para respirar a gente não teria tempo de fazer mais nada ninguém pensa para digerir aquilo que come isso tudo são instintos básicos de sobrevivência que foram desde lá do reino vegetal passando pelas diversas fases do reino animal que foram se consolidando mas os animais também tem emoções básicas é aquelas emoções que a gente citou alegria a tristeza a raiva o medo cachorro sente medo sente se ameaça dar um chute no cachorro se ele for medroso ele vai se esconder atrás do sofá se ele for valente se ele tiver realmente capacidade de te atacar ele vai pular em cima de tu e vai te morder aí ele exerce a raiva que é um princípio de defesa tanto para o animal quanto para o ser humano portanto os animais tem emoções básicas eles tem uma inteligência fragmentária também tem o livre-arbítrio para as questões materiais que foi o exemplo que eu citei apenas um, dois da caça para a subsistência agora vamos ver o homem também tem instinto porque muitos instintos básicos nossos são iguais semelhantes aos dos animais o homem também tem essas emoções acredito que mesmo que a gente não admita nós sentimos raiva mesmo que a gente não admita a gente sente medo mesmo que a gente não admita a gente fica triste e também ficamos alegres agora a gente tem sentimentos do animal não exemplo cachorro tem raiva o ser humano também mas eu posso escolher o que vou fazer com a minha raiva eu posso transformar a minha raiva em realizações em perdão por exemplo ou eu posso transformar a minha raiva em ódio você nunca vai ver um cachorro um gato um leão com ódio de ninguém porque o ódio é um sentimento gerado pelo livre-arbítrio das coisas morais pelo senso do bem e do mal é muito diferente da raiva você não pensa para ter raiva mas você premedita para ter ódio você vai premeditando na forma de se vingar de alguém isso é ódio os animais não tem isso os animais não tem sentimentos ah mas os animais eles eles sentem dor sentem mas eles não sofrem porque uma coisa é você sentir dor outra coisa é você sofrer porque o sofrimento é o entendimento da dor como o animal não tem livre-arbítrio para decidir entre o bem e o mal ele não pode interpretar a dor que ele está sentindo portanto ele não tem sofrimento apenas a minha opinião sobre a questão né o ser humano tem inteligência contínua porque nós somos capazes de através de algo desenvolver esse algo como por exemplo você pega uma pedra e você pode transformar aquilo unindo a um pedaço de madeira amarrando você pode transformar em uma ferramenta você jamais vai ver um cavalo fazendo uma ferramenta a base de madeira e pedra é um exemplo simples né nós podemos tomar decisões com aquilo que nós vamos fazer tanto das coisas materiais quanto daquilo que tem dentro de nós que nós chamamos de psicológico né então é isso dentro desse quadro muito simplificado é o que eu penso sobre a evolução do princípio inteligente tá eu separei aqui uma outra coisa que eu achei muito interessante existem elos entre os reinos né porque tem uma questão a 1540 do livro dos espíritos que diz o seguinte que tudo se encadeia na natureza desde o átomo até o arco e é nessa questão que eu me baseio numa delas apenas pra dizer que o princípio inteligente também está agindo mineral porque se é um encadeamento perfeito na natureza então os elementos orgânicos também o princípio inteligente já está presente interagindo com ele a gente não sabe como ainda mas na minha intuição há essa interação né eu separei algumas fotos e eu vou explicar a vocês o porquê que eu vou mostrar essas fotos essas imagens né em primeiro lugar o que que vocês estão vendo aqui o nome dele não é o bicho do pau bicho do pau o bicho do pau né como se chama por exemplo o que que é madeira o que que é bicho de pau aqui a madeira é essa aqui é um pedaço de bambu a madeira agora isso aqui acreditem são são insetos né são seres vivos assim como a madeira também mas não são seres dotados de algo além do reino vegetal agora pra mim isso não prova nada cientificamente mas pra minha teoria de que o princípio inteligente ele vai evoluindo através dos reinos é que isso aqui é uma transição imediata do reino vegetal pro animal porque esse aqui por mais rudimentar que seja ele já tem um sistema nervoso ele já tem uma digestão diferenciada dos vegetais mas ele praticamente ainda é um vegetal é por isso que eu eu quis enfatizar essa figura com vocês pra demonstrar o porquê que eu acho que o princípio inteligente passa por esse jeito tem uma outra aqui ó desse bicho bicho de pau o nome científico eu não sei olha só isso aqui é um inseto né idêntico a uma folha né mas já é um inseto é claro que todo mundo aqui já viu a esperança né aquilo parece uma folha por patas né ia até trazer uma viva mas ia matar ela ela não ia sobreviver que ia mostrar né na prática mas olha só gente olha a configuração desse inseto idêntico a uma folha portanto isso pra mim aqui é uma transição ligeiramente imediata de um reino pro outro aqui já é um princípio inteligente que já tem condições de habitar um corpo mais complexo do que o dos vegetais isso na minha opinião tá é só uma opinião muito particular e olha só a similitude que nós temos por exemplo com os primeiros antropóides né como ser humano e isso até por estudos muito aprofundados hoje em dia como biologicamente nós parecemos com os nossos ancestrais ainda apesar da caixa crâniana já ter crescido como a gente viu na aula anterior né nós somos muito parecidos com os nossos ancestrais né todas as etnias absolutamente o branco o negro o amarelo etc todos nós derivamos dessas pazes primitivas da evolução né não existem privilegiados na evolução no processo evolutivo espiritual né agora quer dizer por exemplo que eu fui um repolho quer dizer que eu fui um macaco quer dizer que eu fui uma cobra quer dizer que eu fui uma árvore que eu fui um cristal não é isso que a gente precisa entender os reinos se fixaram geneticamente os reinos naturais dos seres vivos né eles se fixaram portanto os cães vão continuar sendo cães agora o princípio inteligente ou espiritual que passou por esses corpos é que evolui ele é promovido por processos que a gente não tem como saber ainda e com certeza por espíritos muito evoluídos ele é promovido a organismos cada vez mais complexos por exemplo um princípio inteligente que passou né é por um cérebro de um lagarto de uma lagartixa de uma cobra dos répteis e anfíbios de forma geral na escala ele pode evoluir e se acoplar a um corpo mais complexo que é o cérebro de um mamífero por exemplo ele pode estagiar um corpo mais complexo porque ele já tem condições de estagiar naquele organismo mais complexo mas não quer dizer que o cachorro um dia vai ser homem ou que o gato um dia vai ser homem os reinos e as famílias dos reinos continuam as mesmas e talvez em planetas mais evoluídos do que o nosso como a gente viu na aula passada os animais tenham capacidades que os animais do nosso planeta não tem mas eles sempre vão ser inferiores aos homens diz o livro dos espíritos mas o princípio inteligente que é a essência daquilo tudo ele vai progredir ele vai ocupar o princípio inteligente que um dia ocupou esse antropóide esse primata ele vai ocupar o corpo desse homem aqui mas eles vão continuar sendo os mesmos ou vão desaparecer porque nesse planeta não vão ter mais nenhuma função evolutiva assim como muitas espécies desaparecem umas por causa da caça predatória do homem por causa do abuso que o homem comete para a natureza ele faz com que essas espécies entrem em extinção mas outras espécies elas vão se transmutando elas vão evoluindo e desaparecendo por processos que a gente não sabe explicar espiritualmente o porquê mas espiritualmente essas espécies não tem mais necessidade de existir Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz os dinossauros exatamente os dinossauros foram experiências da espiritualidade para formar corpos mais complexos né tanto que houve um grande cataclismo na Terra que fez com que aqueles seres colossais desaparecessem né então outros seres com certeza mais evoluídos o ser humano biologicamente ele vai se transformar em um ser muito mais evoluído o nosso corpo por passar dos milênios ele vai sofrer mutações que são condições para que o espírito que está encarnado nele possa se manifestar e a gente já está passando por essas transformações aos poucos por exemplo biologicamente muitas pessoas já não desenvolvem durante a vida os dentes siso o cóceps que é esse último osso aqui da coluna lombar que é o resquício da cauda do reino animal muitas pessoas já não desenvolvem já não dá já não tem na configuração genética mais esse osso o próprio apêndice do intestino ele tende a desaparecer porque não vai ter mais função futura para o nosso tipo de alimentação inclusive os nossos dentes caninos eles já foram presos de animais mas por que eles não precisam mais ser como presos porque a gente não precisa mais dilacerar a nossa comida para poder engolir a gente ainda precisa triturá-la mas não dilacerá-la por isso que a configuração do nosso corpo mudou tanto com a evolução obrigado mãe desculpa então o último quadro que a gente vê o princípio da não involução o que que significa isso o espírito quando chega na categoria de ser humano aliás quando o princípio espiritual chega no nível de ser humano ele não corre mais o risco de reencarnar em reinos inferiores isso é uma doutrina antiga do oriente chamada metempsicose que é diferente de reencarnação reencarnação é o espírito habitar em outro corpo numa outra oportunidade reencarnatória metempsicose é a teoria que o espírito pode regredir na evolução de acordo com o karma que ele gerou para si mesmo exemplo tem um filme com Brad Pitt que conta parte da história de um aventureiro com Dalai Lama quando era um garotinho eu acho que o nome do filme é sete anos no Tibete eu acho que o nome é esse eu já vi esse filme há muito tempo então o Dalai Lama pediu para que esse rapaz construísse um cinema porque até então aquilo era uma maravilha para eles porque eles não conheciam e eles começaram a fazer a fundação do cinema eles acharam muitas minhocas no solo o que é natural você cavar e achar minhocas só que mandaram parar as escavações as escavações demoraram dez vezes mais tempo porque eles achavam que aquelas minhocas poderiam ser os ancestrais deles reencarnados então eles não admitem que se mate nenhum tipo de vida que até mesmo uma minhoca pode já ter sido um ser humano na teoria deles isso eu não vou entrar no mérito da questão mas isso é doutrina que me atende psicose portanto na doutrina espírita não existe essa involução mas aí podemos questionar mas um espírito que foi exilado do mundo inferior ao nosso que é o que muitos falam primeiro ele não vai reencarnar-se imediatamente nesse mundo ele vai passar por uma série de transformações energéticas até o ponto dos corpos daquele mundo inferior ao nosso estarem aptos para receber a aparelhagem evolutiva que ele já possui então o tipo de cérebro daqueles seres que provavelmente a configuração vai ser diferente do cérebro terreno vai ter que ser adaptável ao grau evolutivo que aqueles espíritos já tem foi por isso que por exemplo naquelas civilizações persa egípcia indiana e tantas outras do nada eles criavam coisas assim que pra gente hoje são inimagináveis aquela história que a gente já falou as pirâmides por exemplo foram criadas de forma geométrica tem um templo lá na cidade de Rator que hoje em dia ele foi até transferido para outro local por causa das inundações todo dia no mesmo dia na mesma hora do ano meio dia o sol batia na testa daquela estátua ou seja cálculos perfeitos que foram feitos há mais de quatro mil e quinhentos anos cinco mil anos atrás como eles detinham esses conhecimentos que pra nós hoje é muito difícil aquelas estátuas por exemplo da ilha de Pásco os Moai já ouviram falar dos Moai até hoje com todo o conhecimento de hidráulica que a gente tem é difícil você transportar uma estátua daquela de um lado pro outro está comprovado que aquelas estátuas foram mexidas há muitos há muitos séculos como é que eles tinham tecnologia pra isso né então são um ser extraterremos né a nossa teoria como espíritas é que eram espíritos mais evoluídos intelectualmente que usaram o que eles podiam naquela época pra demonstrar o conhecimento que eles já tinham e pra melhorar a qualidade de vida do planeta terra né é por isso que os exilados também vão ser exilados é pra melhorar a qualidade de vida do planeta para o qual eles florem não castigo divino como muito estrela mas é a oportunidade dele oferecer o que ele pode pra melhorar a qualidade de vida daqueles seres mais primitivos do que ele né em termos de conhecimento intelectual e biológico né então tá Kardec faz o fechamento dessa história toda dizendo assim ou melhor perguntando parece que assim se pode considerar a alma como se tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação não aí eles respondem já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para unidade nesses seres cuja totalidade está longe de conhecer é que o princípio inteligente se elabora se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida conforme acabamos de dizer é de certo modo um trabalho preparatório como da germinação por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito entra então no período da humanização começando a ter consciência do seu futuro capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos fechando a questão da evolução desde lá do mineral até os seres humanos a transição do princípio inteligente para o ser humano é um grande mistério o espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos ele só diz que essa transformação de princípio inteligente ela não é feita no mundo material ela é feita em dimensões sutis do mundo espiritual e por espíritos puros por espíritos de muito conhecimento e de muita técnica e detentores de tecnologia que nós não somos capazes nem de imaginar pelo pensamento então esses princípios inteligentes são transformados em espíritos e são acoplados nos primeiros corpos entre aspas humanos ou antropóides para começar a evolução como seres dotados de livre-arbítrio pelo menos é o que a gente sabe até agora dos bons espíritos a individualização do princípio inteligente é um outro grande debate alguns acham que o princípio inteligente já foi criado individualizado ainda que foi criado em grupo por Deus ele já foi criado individualizado e acoplado em compostos materiais fora do planeta ou do planeta terra evoluindo de reino a reino sempre individualizado até chegar a consciência de si mesmo no homem é uma teoria a outra teoria é que até o estágio anterior ao período humano esse princípio espiritual não é individualizado ele é como alguns espíritos chamam uma alma grupo ou um princípio uma poção de energia inteligente se é assim que nós podemos chamar porque é a coisa muito complexa que anima os corpos alguns até defendem a seguinte ideia um cardume de sardinha uma nada para um lado o cardume nada todo mundo junto e vai vocês já viram o balé das sardinhas no fundo do mar então alguns teóricos eles endossam esse exemplo para dizer que ali não existe um princípio inteligente para cada sardinha mas é uma alma grupo que faz com que o comportamento do rebanho seja o mesmo assim como em alguns animais também alguns já dizem que é uma questão de sobrevivência exatamente porque é um cardume maior assunto os outros seres não vai atacar exatamente é isso aí mas de qualquer forma existe um composto espiritual ali individualizado ou não existe um princípio espiritual ali que um dia evoluirá para a categoria de espírito de ser humano tá gente então era isso que eu tinha para dizer agora nós vamos para a segunda parte obrigado a todos aí amém